Maraboye, Maraboye 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 Desde esse eixo trabalhar, na mochila, fazendo magia Traz o trem dente na mão, nem quebrando o sentiço, por onde caminha? Traz o trem dente na mão, nem quebrando o sentiço, por onde caminha? Chama a mulher e quando estou afim, a sua ela me de novo fé Com sua capa, ele me cobre, com suas luzes, eu fico de tempo Deixe esse eixo trabalhar, na mochila, fazendo magia 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 Onde esse Exu cabalará, na mochila fazenda no Brasil Onde esse Exu cabalará, na mochila fazenda no Brasil Em noite de lua cheia cantarei em seu louvor Esta força poderosa é o Exu marapô Caminhei na madrugada sob o clarão da lua Cheguei na encruzilhada, encontrei povo da rua Um grito forte ecoou lá do além Vem chegando mais alguém, a incluso estremeceu E no badalá da meia-noite, junto com a sua corte marapô Apareceu, onde ele pisa faz a terra estremecer Traz seu tridente, quer parar nos defender Percorreu o mundo, viajou no tempo Seu marapô, não me sai do pensamento Em noite de lua cheia cantarei em seu louvor Esta força poderosa é o Exu marapô Caminhei na madrugada sob o clarão da lua Cheguei na encruzilhada, encontrei povo da rua Um grito forte ecoou lá do além Vem chegando mais alguém, a incluso estremeceu E no badalá da meia-noite, junto com a sua corte marapô Apareceu, onde ele pisa faz a terra estremecer Traz seu tridente, quer parar nos defender Percorreu o mundo, viajou no tempo Seu marapô, não me sai do pensamento Percorreu o mundo, viajou no tempo Seu marapô, não me sai do pensamento Em noite de lua cheia cantarei em seu louvor Essa força poderosa é o Exu marapô Em noite de lua cheia cantarei em seu louvor Essa força poderosa é o Exu marapô Caminhei na madrugada sob o clarão da lua Cheguei na encruzilhada, encontrei o povo da rua É um grito forte ecoou lá do além Vem chegando mais alguém, a incluso estremeceu E no badalá da meia-noite, junto com a sua corte marapô Apareceu, onde ele pisa faz a terra estremecer Traz seu tridente, quer parar nos defender Percorreu o mundo, viajou no tempo Seu marapô, não me sai do pensamento Percorreu o mundo, viajou no tempo Seu marapô, não me sai do pensamento Em noite de lua cheia cantarei em seu louvor Essa força poderosa é o Exu marapô Em noite de lua cheia cantarei em seu louvor Essa força poderosa é o Exu marapô Em noite de lua cheia cantarei em seu louvor Essa força poderosa é o Exu marapô Gargalhada, na madrugada o galo cantor Ele é o homem da encruzilhada Quem vem chegando é seu marapô Escuta longe uma gargalhada Na madrugada o galo cantor Ele é o homem da encruzilhada Quem vem chegando é seu marapô A sua capa é que me protege Com os seus olhos eu vou caminhar E o feitiço que no meu caminho aparecer Seu marapô é quem vai desmanchar A lua brilha clareando a umbanda A noite fria ele vai aquecer Com seu tridente ele firma seu ponto Seu marapô, enche o alaroí Seu marapô, enche o alaroí Escuta longe uma gargalhada Na madrugada o galo cantor Ele é o homem da encruzilhada Quem vem chegando é seu marapô Escuta longe uma gargalhada Na madrugada o galo cantor Ele é o homem da encruzilhada Quem vem chegando é seu marapô A sua capa é que me protege Com os seus olhos eu vou caminhar E o feitiço que no meu caminho aparecer Seu marapô é quem vai desmanchar A lua brilha clareando a umbanda A noite fria ele vai aquecer Com seu tridente ele firma seu ponto Seu marapô, enche o alaroí Seu marapô, enche o alaroí Escuta longe uma gargalhada Na madrugada o galo cantor Ele é o homem da encruzilhada Quem vem chegando é seu marapô 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 Salve seu sete encruzilhada Seu sete encruzilhada já chegou É, na porteira da calunga é Ele é o eixo do marapô É, na porteira da calunga é Ele é o eixo do marapô Salve seu sete encruzilhada Seu sete encruzilhada já chegou É na porteira da calunga, é Que leu eixo é o mar, alvo, girô, girô É na porteira da calunga, é Que leu eixo é o mar, alvo, girô, girô Salve seu sete encruzilhada Seu sete encruza já chegou É na porteira da calunga, é Que leu eixo é o mar, alvo, girô, girô É na porteira da calunga, é Que leu eixo é o mar, alvo, girô, girô Marabó é vencedor, marabó é curador Marabó é vencedor, marabó é curador Ele queria ser doutor Mas a linha de banda lhe chamou Marabó é vencedor, marabó é curador Ele queria ser doutor Marabó é vencedor, marabó é curador Marabó é vencedor, marabó é curador Marabó é curador, marabó é curador Ele queria ser doutor Marabó é curador, marabó é curador Marabó é curador, marabó é curador E botou fogo na caldeira pra quem manda começar Marapô, abre a porteira pro eixo vim trabalhar E botou fogo na caldeira pra quem manda começar E botou fogo na caldeira pra quem manda começar Eu tô, eu tô, ei, quem é que me chamou? Eu sou, eu sou, joe, joe, joe Eu tô, eu tô, ei, quem é que me chamou? Eu sou, eu sou, eu sou, joe, joe, joe Eu vi um bicho cagar de um rosto só Eu vi um bicho cagar de um rosto só Eu fui no mato ganga, colher esse boi ganga Eu vi um bicho cagar de um olho só Eu fui no mato ganga, colher esse boi ganga Eu vi um bicho cagar de um olho só Eu fui no mato ganar, todo esse pó é ganar, eu vi um bicho cagar de um olho só Exu, quando eu passei naquela estrada, eu ouvi uma gargalhada, eu parei pra ver quem é Exu, quando eu passei naquela estrada, eu ouvi uma gargalhada, eu parei pra ver quem é E aquele homem de capa preta me falou, boa noite moço, eu me chamo Marabô Se precisar, sabe onde eu estou, se quiser ser protegido, eu serei seu protetor Se precisar, sabe onde eu estou, se quiser ser protegido, eu serei seu protetor Seu Marabô, seu Marabô, esse Exu, ele muito me ajudou Seu Marabô, seu Marabô, venha na Umbanda, vem mostrar o seu valor Exu, Exu, quando eu passei naquela estrada, eu ouvi uma gargalhada, eu parei pra ver quem é Exu, Exu, quando eu passei naquela estrada, eu ouvi uma gargalhada, eu parei pra ver quem é E aquele homem de capa preta me falou, boa noite moço, eu me chamo Marabô Boa noite moço, eu me chamo Marabô Se precisar, sabe onde eu estou, se quiser ser protegido, eu serei seu protetor Se precisar, sabe onde eu estou, se quiser ser protegido, eu serei seu protetor Seu Marabô, seu Marabô, esse Exu, ele muito me ajudou Seu Marabô, seu Marabô, venha na Umbanda, vem mostrar o seu marabô Trabalha com Manimana, pisa 7 e a Umbanda, não brinca com Marabô Pisa 7 e a Umbanda, não brinca com Marabô E Marabô, futuro e presente, Marabô, presente passado Marabô, a vida da gente, em cada curso jogado Marabô, futuro e presente, Marabô, presente passado Marabô, a vida da gente, em cada curso jogado Marabô, ele trabalha, é protetor Marabô, ele trabalha, é protetor Marabô, capa e cartola preta Caralho de ouro no dedo, charuto, fumaça clara Goiás de casta rara, ele é seu Marabô Trabalha com Manimana, pisa 7 e a Umbanda, não brinca com Marabô Marabô, futuro e presente, Marabô, futuro e presente, Marabô Presente, Marabô, presente passado Marabô, a vida da gente, em cada curso jogado Marabô, futuro e presente, Marabô, presente passado Marabô, a vida da gente, em cada curso jogado Ele trabalha pro atentor, pra pimentar é o marabou Ele trabalha pro atentor, pra pimentar é o marabou Capai cartola preta, anel de ouro no dedo Chama o furo, nossa cara, conhaque e casta rara Ele é seu marabou, trabalha com mani-mani Pisa sete, iaô, não brinca com o marabou Pisa sete, iaô, não brinca com o marabou Marabou, futuro e presente, marabou, presente passado Marabou, a vida da gente, em cada ponto de julgado Marabou, futuro e presente, marabou, presente passado Marabou, a vida da gente, em cada ponto de julgado Ele trabalha pro atentor, pra pimentar é o marabou Ele trabalha pro atentor, pra pimentar é o marabou Marabou, trabalha com a filha La world, a vida da gente Marabou, a vida da genteиз出来la Marabou, Exu, Exu é Mojubá Me mandaram pro inferno Não tive medo de ir pra lá Marabou, Exu Me mandaram pro inferno, não tive medo de ir pra lá Fogo que queima, defunto levanta, marapô não sai do local Fogo que queima, defunto levanta, marapô não sai do local Pegue inimigo, seu marapô, pra sentar em seu abrigar Pegue inimigo, deixa o marapô, pra sentar em seu abrigar Me mandaram pro inferno, não tive medo de ir pra lá Me mandaram pro inferno, não tive medo de ir pra lá Fogo que queima, defunto levanta, marapô não sai do local Fogo que queima, defunto levanta, marapô não sai do local Pegue inimigo, seu marapô, pra sentar em seu abrigar Pegue inimigo, deixa o marapô, pra sentar em seu abrigar Me mandaram pro inferno, não tive medo de ir pra lá Me mandaram pro inferno, não tive medo de ir pra lá Fogo que queima, defunto levanta, marapô não sai do local Fogo que queima, defunto levanta, marapô não sai do local Pegue inimigo, deixa o marapô, pra sentar em seu abrigar Pegue inimigo, deixa o marapô, pra sentar em seu abrigar Claro, esse é o marapô Claro, esse é o marapô Isso é o marapô Ele é levar, ele é larô Exhumarabô 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 Ele é levar, ele é larô Laroyê A meia-noite ao cair da madrugada Galo, canta e alvorada Pia e tatuipé Não sei de onde começou a caminhada Em cruz a calumestrada Venha de onde vier Ele é o mago O senhor das oferendas O homem das velhas lendas Que faz o sangue gelar Ele é o bruxo Que faz cura, faz feitiço Ei, macumba de catiço Inaína, mojubá Exhumarabô 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 Ele é levar, ele é larô Exhumarabô 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 Ele é levar, ele é larô A meia-noite ao cair da madrugada Galo, canta e alvorada Pia e tatuipé Não sei de onde Não sei de onde começou a caminhada Em cruz a calumestrada Venha de onde vier Ele é o mago O senhor das oferendas O homem das velhas lendas Que faz o sangue gelar Ele é o bruxo Que faz cura, faz feitiço Ei, macumba de catiço I suínai na mojubá Exhumarabô 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 Ele ele é levar, ele é larô Exhumarabô 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 Bicho marabô Ele é para Ele é larô